A Polícia Militar Rodoviária registrou mais um grave acidente na tarde desta sexta-feira na rodovia Cândido Portinari, para quem faz o sentido, o Pato Brasileiro Paulista Franca, em frente ao Parque do Orto. Uma van com 14 trabalhadores acabou capotando depois de estourar um de seus pneus. Felizmente, segundo o corpo de bombeiros, as 14 pessoas que estavam no interior dessa van foram socorridas com ferimentos leves para os hospitais da cidade de Franca. O Sargento Mariano, da Polícia Militar Rodoviária, esteve no local, traz detalhes desse acidente. Sargento, a princípio, o pneu teria estourado mesmo? A princípio, o que leva a crer pelos vestígios e pelas condições do pneu que se encontra lá, teria sido esse estouro do pneu traseiro, que teria provocado a perda do controle da direção e, posteriormente, o entornamento. Em conversa com o corpo de bombeiros, o que foi informado da Polícia Militar Rodoviária? Não, a princípio aí, das vítimas, foi informado que são vítimas leves. Foram socorridas no Hospital São Joaquim, com o apoio do grupo de bombeiros e do local de ambulâncias aí das municipais. Quantos metros aqui a ava chegou a capotar? A ava e cipa aí, mais ou menos, uns 50, 60 metros, né? Ela não chegou a capotar propriamente, ela tombou e rodou na bicha. Com o atleta, a princípio, se imaginava que o corpo de bombeiros teria cerrado para retirar as vítimas, mas não foi bem isso, Sérgio? Aparentemente, não. E, segundo, com informações de bombeiros, eles não cerraram o teto. O que houve foi uma quebra da fibra, que o veículo é revestido de fibra de vidro e houve essa quebra aí das colunas. Repórter Marcos de Paula, para o GCN Vídeos.